Um corpo do sexo masculino foi encontrado no final da avenida principal do bairro Nossa Senhora Aparecida no início da manhã deste sábado. A área em que o corpo foi encontrado é uma área de terreno baldio. Dezenas de curiosos estiveram pelo local. A polícia militar esteve resguardando o local de crime à espera dos peritos do Instituto Médico Legal de Marabá que chegaram e fizeram a remoção do corpo. Até o fechamento desta reportagem, a vítima não foi identificada. O homem foi encontrado com as mãos para trás e com sinais de execução. Diversos populares acabaram relatando que ouviram tiros durante a madrugada, mas preferiram não gravar entrevista. Agora, a divisão de homicídios irá iniciar as investigações.